Música Música Que ela vem e faz aquela Aquela abertura alta O pessoal normalmente não tem nada de trabalho fazer aquilo Será que o pessoal que trabalha Fazer aquilo camouco Tiro quatro com o teor Então fazer uma bonedinha normal Davis Segue Aqui ó Se eu faço esse detalhe E é que eu utilizito O mesmo giro com elástico E eu consigo fazer um sub-st Diet Bem simples Mas ao mesmo tempo Bem alinhado Se eu fizer um recízo Um liso bacana Se eu fizer um tecido estampado Melhor ainda A dica Professor O tecido estampado Qual é? Quem está iniciando desse estampado não mostra muito a fala da pintura. Tá? Não é, meu irmão? Oi? Ela vai falar que ela faz um jeito aqui para ficar fofando. Aquela pincezinha aqui embaixo. Aquela pince que ela está falando... Professor... Esse modelo aí precisa dela? Não, esse modelo, ele não precisa da pince. Eu vou te mostrar a bolinha. O que é que ela está falando? Ela está falando assim, ó. Aqui eu tenho o molho, a folha, e geralmente a pince que a gente vai fazer para ganhar o jeitinho da cintura, do busto aqui no caso, é a cintura aqui, ó. O que é que eu dou é isso, né? Ele está ali embaixo. Aí aqui, ó. Vamos lá. Vamos entender. A pergunta da música ali, ó. Pessoal. Aqui eu vou até... O que ela está perguntando... É de uma sobrinha... do P.C. Do que? Do... Que mora aqui, ó. Do que é que faz, né? Essa pessoa aqui... Tem a costureira, mas... quem, sabe, pisa que dá uma cabeça danada. Como é que a gente resolve isso... Do que é isso? Do que é isso? Do que é isso, tá? Do que é isso, tá? Do que é isso, né? Se for na parte de cima, se for na parte de cima, existem duas formas de transferir a pince. A pince pode ser aqui ou aqui. Vocês já viram? Já. Aqui ou aqui. Pode ser aqui. Às vezes sim, mas o ideal pela estética é só uma. Não é pela estética que é mais interessante utilizar uma. Vamos lá. Como é que eu encontro um meio? Ó, um meio. A gente vem aqui e a gente vem aqui. Vamos dizer que isso aqui seja o meio da minha peça. Mas o ideal mesmo é eu marcar aqui. Deixa o brilhinho para o peixinho. E aqui eu marco da casa para esse pontinho assim. É o meio da marcação do meu peito mesmo aqui. Fica bem aqui no cima. Esse é um peito bem legal da gente encontrar como fica mais pra pince. Aí o pra pince, quando a gente faz a brilhinha de tecido e veste, que é uma brilhinha pessoal, a gente tem que fazer assim. Pega a mesma tesoura que já tem essa amarrada. Já pega pela própria medida e chega aqui e faz assim sem medo. De um lado, vai aqui do outro lado e tira, pois no meio sem medo, e tira lá para o outro lado. E esse é o meio sem medo. E aí, veja só. Se eu gosto assim, eu não tenho apoio, né? E assim é fácil, apenas esse movimento, de fechar a minha pince. E aqui eu vou só prender aqui e já enxergo que eu criei um apoio. Ou seja, aqui eu venho do mesmo jeito. Olha, um detalhe, mais um outro papel. Ele já tomou a forma. A gente já vê que tem um encaixe, né? A gente já olha e vê que dá um encaixe certinho. Tá vendo? Isso aqui é um detalhe bem simples, mas eu olho e já entendo que vai me dar uma vestibilidade melhor. Mas quando eu mexo nisso, aqui fica um pouquinho irregular, não fica? Aí vamos lá, ó. Se eu virei um dedinho daqui, eu vou tirar um dedinho de baixo, tá? Se eu virei um dedinho aqui, eu vou tirar um dedinho aqui. Então eu vou marcar aqui, ó. O mesmo dedinho. Aí eu trago assim para cima. Passo a minha pince, normalmente, ó. Vou passar o meu funê. Só para simular a minha pince. Já feita. Aí ela não dá um bocadinho, tá? Ela fica meio quadrada, né? Mas eu vou tirar quanto? Um dedinho. Se eu cortar um dedinho arredondando aqui para cima e finalizar, já dá uma melhorada. No lado. Pronto. Aí se eu sigo aqui, ó, fazendo essa mesma cavinha até aqui em cima, não já dá uma melhorada bem mais do que o outro lado. A gente já viu o encaixazinho aqui, ó. Certo? Então aqui a gente consegue fazer essa projeção. Aí essa sobrinha, chala, vai embora. Ela nunca mais vai aparecer aqui. Certo? Do mesmo jeito, aí eu venho aqui do outro lado, marco. Minho dedinho que eu queria aqui, ó. Eu vou vir, vou cortar, vim aqui para ajustar sem nenhum problema. E aqui eu consigo chegar na projeção da minha modelagem. O legal, o legal de eu mostrar aqui na prática, é que a gente vê que a gente ganha o apoio do peito normalzinho aqui em cima. E a gente olha e vê que tem a queda, a queda aqui normal, tá certo? Às vezes a gente está assistindo um conjunto de estrutura de um pessoal líquido, né? Tem um regulamento, dá certo, dá também. Mas esse jeito é o jeito mais fácil. Ao menos eu acho que para vocês a gente consegue deixar de maneira mais fácil a cabeça e que vocês ficam muito limpo. Consegue? Não é difícil trabalhar a projeção da príncia. Do jeito que eu fiz aqui, se eu fizer nessa lateral, eu ganho a mesma situação. Mas para a estética da minha roupa, se eu marco em cima, ela fica perfeita. Aí bora para a outra roupa, professor. Mas deu um troço. Quem é que já construiu, já falou que eu não preciso? Tem alguém que já manuseu um copinho? Olha, deu um troço. Detalhe. Deu um troço que a gente faz. Alguém já tentou fazer uma píncia que ficou uma maculada e eu tomar para a outra? Quem já tentou fazer, fica assim, eu? Ele. Já, ele. A píncia, muita gente faz, às vezes, fica uma de um lado e a outra. Esse é o primeiro problema. Qual é o segundo? Alguém já viu uma píncia que ficou de tamanho maior? Aí a gente vai aumentar a memória, ela fica maior do que a outra que estava no resto da guerra. Isso acontece, é normal, viu? Aí o que é que a gente vai utilizar para isso não acontecer? A gente vai utilizar o que a gente tem na mão, que é a própria tesoura. É a própria tesoura, sempre vai ser a referência. Por exemplo, aqui, tem um modelo de blusinha, que também ela serve muito para vestido, que é, que veste muito bem, que é esse vestido mesmo, canoa, assim, ó. Então, os vestidos que eu tenho, é assim, ó. Esse cortezinho assim, não tem? Porque é mais altinho, eu gosto de chique, pessoal, também, aqui, ó. Não é? Se eu cortar essa peça em um tecinho, vai ficar folgado. Se eu for fazer um croquenzinho folgadinho, beleza. Se eu for mais soltinho, sem problema. Mas se eu quero trazer píncia, eu vestir melhor, eu guardar o seio bem direitinho, para eu ver aqui arrumado, ó. Para não acontecer, usa a mesma referência aqui da tesoura. A marcação, tá vendo, ó. Eu uso a própria tesoura para marcar onde eu quero a minha píncia. Do mesmo jeito aqui, ó. Se eu quero a minha píncia aqui, eu marco com a minha tesoura. Se eu tiver um problema, até agora, o professor, você viu o conflito da letra? Não. Só tem o quê? A tesoura. O que é que a gente trabalha o dia todo que nós mandamos? A tesoura. Então, eu preciso utilizar ela de outra forma, porque não é só para cortar o tecido. Aí, aqui, por exemplo, ó. Bora fazer uma píncia. Aí, eu venho com a mesma navalha, cortei, não cortei? Pronto. Aí, eu vou pegar aqui, ó. A minha referência, que eu vou fazer aqui, esse portozinho para o lado. Olha. Peguei a referência da tesoura. Foi? Fiz para dentro. A mesma referência da tesoura. Eu vou fazer para onde? Para dentro, aqui, ó. Para dentro. Para dentro, bem o jeitinho. Se ficar criticado, eu abro aqui o molde na mesa, sem nenhum problema. Vou abrir aqui. Isso serve para falar de um pouquinho maior. Exatamente. Eu vou chegar nela. Eu fiz um risquinho aqui para onde? Para. Para aqui. E o outro também vai ser para onde? Para dentro. Para dentro aqui. Por que eu risquei? Porque vê se desse jeito não fica melhor. Se é um risco, eu trago aqui, na parte de baixo. Para encontrar a cana. Não vai ficar melhor assim. Aqui eu me baseei na marcação aqui de baixo. Aí, aqui, eu vou vir. E faço a outra situação aqui na parte de... Aqui, eu já ganhei uma outra estrutura. Dessa vez, utilizando aqui, ó. Mas, olha, o mesmo efeito que criou aqui, criou ali. A diferença foi que dessa vez, eu sei a pinça onde? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. E não, está em cima. Fica mais lindo aqui. Assim, não é isso? Aí, por que o senhor mostrou assim, professor? Vamos lá. E aí, tem uns vestidos de senhora. Eles são feitos assim, ó. Palas. Aí, agora, a gente tem uma pala. Assim, ó. Uma pala. Vou fazer no papel, tá? Para fazer depois, a gente mostrar ele para o tecido. Ó. Para marcar o meio. Pega o meio do papel aqui, ó. Vamos usar o papelzinho dobrado. Aí, eu venho aqui, e... E, ó. Veja se não vai montar o vestido agora, viu? A gente fez aqui, ó. A blusa. E essa parte aqui, que fecha bem legal, não é isso? E, por último, é que eu vou pegar... Uma saia. Uma saia. Vou pegar uma folha. Vou pegar uma folha. Esse vai dar um vestido bem conexão aqui, ó. Eu vou simplesmente alinhar ele. Desse jeitinho aqui, eu vou fazer o meu dedo de saia mais fácil da vinda, tá? Dobrei no meio. Dobrei o folha. Agora, eu vou dobrar de novo. Por que, professor? Dobrar de novo. Para nunca mais a minha pinta ficar nenhuma ali e nenhuma outra aqui. Se eu dobrar o meio, vai ficar marcadinho, né? Aqui, ó. Eu vou só fazer... Aqui é vindo da lateral da saia. Aqui vai ser o quê? A pinta. Novamente, professor. Eu vou fazer essa pinta aqui já mais rasinha. De um lado. Abre. E agora, para fazer o pinto. Boa. O senhor pode chamar ele agora. Eu vou fazer aqui mais o mesmo. Vamos ver, Jô. Olha lá. Abala. Posso visualizar a peça? Não. Por sério. Não é? São técnicas que são bem simples. Professor, que material para fazer isso aqui? Malha, esfolinho, até grossinho. Para quem vai aprender a costurar, procure tecidos mais grossinhos. Não como estifão de seda não, porque vai dar um troço em vocês. Tá certo, né? O estifão de seda é uma máscara que a gente coloca uns dois tecidos de aula e quando vai alinhar, nunca mais volta pra mim. É incrível. Não é que fica fugindo. A gente vai costurar na maca. É um perreiro, né? Trabalhar com estifão de seda é terrível. Aí procura tecido claro, tecido mais incompatível, uma malha na grossinha, que seja melhor você manusear. Você vai ver que você vai conseguir traduzir, certo? Sempre que você for iniciar, para pôr esses tecidos mais grossinhos. Não vai estar vendo que é uma briga jovem. Eu não sei se não é legal porque eu fiquei doidinho, tá bem? Aqui embaixo, eu vou colocar o paladelo. A senhora vai ensinar para todo mundo. O greve, a Amanda, eu estou vendo que você... Olha, diga aí o lugar que a senhora comprou esse malvado de cinco reais. Lá da prefeitura daquela senhora que vem de... tira-se para desfilar. Vai, dona? Zémena. 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 Todo mundo vai ganhar uma zémena para não tomar e jogar reburo fora, não sei? Seria interessante, quando a gente for, passar lá. Hã? Passar lá para a gente ver. O investidor, só um escritório que ela custou para eles, e a gente pediu. Aí ela gastou cinco reais, ela pode trabalhar com ele, se ela perder, se ela errar alguma coisa ou outra, ela gastou pouco. Foi cinco reais, e ele não errou, porque ele não. É meu irmão, 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 é meu irmão. No sábado, foi o rapaz da festa, né? É, eu tenho que falar comigo. Mateus. Mateus. É. Eu tenho que conhecer esse matéu, porque desde o outro professor, o Mateus, vende os tecido, não é nada. Depois de você estar bombando, o Mateus é muito tecido, vamos pegar um outro, você vai olhar. É. Ela fez o matéu, o tecido, e depois começou a aumentar. Aqui falta o seu tecido. Aqui, uma dúvida, ela diz só, aqui é a dívida do homem, tem composta, tem duas formas, eu às vezes opto.